Depois de uma longa espera de 4 anos pela chegada de God of War Ragnarok, finalmente nós podemos trazer aqui pra vocês queridos inscritos e inscritas do Meia Lua a nossa análise completa da nova jornada de Kratos e Atreus que promete fortes emoções, momentos surpreendentes e chocantes também que eu vou discorrer um pouquinho nessa nossa análise completa e sem spoilers pra vocês! Saudações Delícias, eu sou Caio Nobre e vamos lá porque temos muito o que falar de God of War Ragnarok nesse canal delicioso, primeiramente eu gostaria muito de agradecer ao pessoal do Playstation aqui do Brasil que nos mandou uma chave do jogo em antecipado aí pra que pudéssemos jogar, zerar e fazer a nossa análise aqui com calma pra poder trazer tudo bonitinho, tim-tim por tim-tim pra vocês e além da nossa análise em vídeo pessoal, nós temos também a nossa análise em texto no site do Meia Lua que já está disponível lá, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado do nosso site se vocês quiserem acessar pra poder conferir essa análise em texto também e dar essa força maravilhosa pra nós e muito obrigado equipe Playstation mais uma vez aí pela confiança aqui no nosso trabalho. Então vamos lá meus amigos, sem mais delongas, começando aqui a destrinchar o que é o God of War Ragnarok, né? A gente vai falar um pouco da história geral, gameplay, alguns dos personagens e tudo que ele trouxe de incremento que ele evoluiu se comparado ao God of War lançado em 2018. Falando primeiramente da história, meus amigos, que é um ponto aí que todos estão muito curiosos de poder saber, obviamente, repetindo aqui, viu pessoal, não teremos nenhum tipo de spoilers, pois estamos também sobre embargo, então não podemos comentar pontos principais da trama com vocês, mas basicamente o jogo ele começa com Kratos e Atreus vivendo ali as suas vidas em Midgard escondidos graças ao feitiço de proteção antes utilizado pela nossa querida Faye. vocês lembram no God of War 2018, né? Que eles estavam escondidos por conta desse selo de proteção que tinha a marca das mãos da Faye em algumas das árvores e tal, esse selo ele está de volta e é por isso que Kratos e Atreus estão ali vivendo tranquilamente fora de vista dos perigos presentes nos nove reinos. Esse selo, meus amigos, ele foi restabelecido graças ao Atreus, que agora ele está mais velho e possui também um maior domínio sobre seus poderes. Um dos trailers, inclusive, o último, né? O trailer de história, a gente pode ver o Atreus realmente utilizando seus poderes em uma das árvores e tudo mais. E é muito legal a gente entender o quanto o personagem evoluiu, já que a história se passa anos depois do final de God of War 2018. E durante todo esse tempo que se passou, né? Entre o God of War 2018 e o Ragnarok, o Kratos, ele treinou o Atreus, preparando ele pra quaisquer eventos que pudessem ocorrer no futuro e, paralelo a isso, o Atreus, ele continuou a sua busca por respostas aí, de forma bem, digamos, sorrateira, sem o conhecimento do Kratos. Ou seja, ele teve um espaço de tempo muito grande aí, desde que ele descobriu que ele é o Loki, quando eles ficam sabendo também sobre o Ragnarok e tal, pra poder fazer a sua própria investigação, sem interferências no pai, pois ele sabia que o Kratos não iria permitir que ele fizesse isso, visto que poderia resultar em um atrito com os deuses Aesir. E é justamente essa busca do Atreus por respostas que desencadeiam aí os eventos iniciais do jogo, que irão se desenrolar aí por toda a jornada dos dois. Como já vimos em trailers, né, meus amigos? A Freya, ela tá sedenta por vingança depois da morte do seu filho Baldur no final do God of War 2018. E ela os persegue incansavelmente desde o último jogo. E, paralelo a isso, né, a essas perseguições da Freya e tudo mais, nós finalmente vemos aí a aparição de Thor e Odin. Dois personagens que são apenas mencionados, né, nós ouvimos muitas histórias sobre os dois por parte do Mimir no God of War 2018. Agora eles têm uma participação mais ativa na história, como já era de se esperar. E eles propõem uma espécie de acordo pra Kratos e Atreus. Porém, nós sabemos muito bem que, em se tratando do pai de todos, as aparências enganam. Como já diria o nosso querido Mimir no God of War 2018, com base nas inúmeras histórias ali que ele contou, onde Odin foi um tremendo de um safado ali, enganando muitas das pessoas que ele se afiliou de alguma maneira e que foram contra os seus desejos. E eu preciso mencionar aqui, meus amigos, claro que sem spoilers, repetindo novamente, né, nós temos, finalmente, o tão esperado confronto entre Thor e Kratos. Sim, cara. E eu vou falar um negócio pra vocês. É uma das lutas mais insanas, das bossfights mais cabulosas que eu já vi na franquia God of War. Uma parada da gente ficar extremamente colado na cadeira ali o tempo inteiro, enquanto a coisa se desenrola, a briga ali de fato e tal. E a personalidade do Thor, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho que vai ser interessante vocês irem descobrindo à medida que vocês jogarem, deixa essa luta cada vez mais intensa. Porque o personagem, meus amigos, no primeiro momento que ele aparece, o Thor no caso, ele já mostra a sua imponência. Ele é um cara bruto e muito impaciente, e o bicho é forte. Vocês vão ver quando ele aparecer pela primeira vez aí no God of War Ragnarok. É simplesmente muito louco. E um outro ponto, né, que já foi revelado aí entre eles do jogo, é que o Atreus e o Kratos estão à procura de Tyr, que é o deus da Guerra Nórdico, pois, de acordo com o Atreus, ele pode ter respostas ali sobre a sua própria origem, saber quem é o Loki e tudo mais, já que ele teve um contato mais próximo com os gigantes, como nós ouvimos também nas histórias do Mime ali no God of War 2018. E eu vou dizer pra vocês, cara, a interação com o Tyr, ela é um tanto curiosa, vamos dizer assim, e eu acho que vocês vão se surpreender com a personalidade do personagem também. E falando em novos personagens, né, alguns não anunciados eu não vou mencionar aqui, mas saibam que tem, mas alguns sim, inclusive figuras conhecidas da mitologia nórdica, que eu acho que vão surpreender bastante, seja pelo poder que ele apresenta ou pelo papel deste personagem na trama de Kratos e Atreus. E, manos, esses novos personagens, eu gostei muito de cada um deles, por mais que alguns nos façam odiá-los e outros nos façam gostar deles assim, depois que a gente conhece um pouco mais, entendeu? Conforme a história avança e tudo. Agora, nós não podemos esquecer de citar aqui o próprio Ragnarok, que é o fim de tudo, uma guerra entre todos os reinos ali, que significa a perdição, né, a destruição de tudo que é conhecido na mitologia nórdica. Obviamente, esse é um tema central na história do God of War Ragnarok, como o próprio nome já diz. E Kratos e Atreus buscam uma maneira de evitá-lo a todo custo, só que as coisas não são tão simples quanto parecem. E o desenrolar de tudo isso, meus amigos, a busca de Atreus pelas suas origens e resposta também quanto aos gigantes, o Ragnarok cada vez mais próximo, todo esse conjunto, né, nos entregam momentos memoráveis, pelo menos eu fui dessa forma na minha experiência, vibrar pra caramba e se emocionar como nunca. Já aviso logo pra vocês se prepararem aí pra grandes surpresas e momentos chocantes também que vão deixar vocês de boca aberta. E tiveram momentos quando eu tava acompanhando a história que eu não aguentei, cara. Eu chorei mesmo, entendeu? Os ninjas cortadores de cebola ali trabalharam ferozmente em alguns momentos bem específicos. E é muito da hora, pessoal, porque o ritmo da história, ela segue muito bem, vamos dizer assim. O único trecho que eu achei um tanto quanto arrastado, apesar dele ser bom também, pois entrega algumas respostas que a gente queria muito saber, é o segmento onde a Angry Boda aparece, que nós vimos também em trailers que ela vai aparecer, né, ela fala lá que o Atreus vai ter suas respostas no tempo certo e tudo. E sim, nós temos um trecho onde a encontramos ali, e esse ponto específico eu achei ele um tanto arrastado, se comparado ao restante da história como ela foi conduzida. E conforme as coisas vão acontecendo ali, cara, a gente chegando mais pro final da parada e tudo, nós temos alguns acontecimentos, meus amigos, bem inesperados, que causam na gente um misto de emoções e também geram algumas dúvidas. Quando vocês jogarem, vocês vão entender, eu não posso ir muito além com relação a isso daqui, claro, pra não dar spoilers, e também não estragar a experiência de vocês, é sempre bom reforçar isso daqui, entendeu? E um ponto importante que eu já deixo pra vocês aqui, tá? Depois que vocês fecharem a história, joguem o pós-game, pois tem algumas surpresas muito interessantes, muito legais pra poder descobrir também. Então assim, manos, com relação à história de God of War Ragnarok, ela é muito mais grandiosa, tem uma proporção muito maior se comparado ao que foi o God of War 2018, né? Visto que o Kratos e o Atreus, eles tinham um único objetivo, que era levar as cinzas da Fae pra serem jogadas no pico mais alto de todos os reinos. Aqui, eles têm questões diferentes pra serem resolvidas, como o mistério aí do Atreus, quem é Loki, o que aconteceu com os gigantes e tudo mais, e uma forma também de impedir o Ragnarok e ainda lidar com os perigos aí iminentes, né? No caso, que são a Freya, Odin, Thor, entre outros personagens que aparecem aí no meio desse caminho. Eu gostei demais da parada, vibrei, fiquei chocado, me emocionei. E é por isso que eu comento, cara, se você ainda não tomou nenhum tipo de spoiler, por conta desses vazamentos do jogo que estão acontecendo aí, foge de tudo que você puder pra vocês pegarem isso daqui com uma folha em branco, com uma página em branco mesmo, pra vocês sentirem ali todas as emoções e as surpresas que essa história tem a oferecer. E vale ressaltar aqui também rapidinho, pessoal, a jornada entre pai e filho, porque o God of War 2018, ele tem ali acontecimentos, personagens que vão aparecendo no meio do caminho, que incrementam aí a história de Kratos e Atreus, mas ela é sim uma jornada entre pai e filho, que a gente vê o amadurecimento dos dois personagens, e no God of War Ragnarok, cara, não é diferente. Essa jornada entre os dois continua, eles amadurecem mais, o Kratos ali, super preocupado com Atreus, querendo fazer de tudo pra poder manter o filho dele em segurança e evitar que ele se envolva em algum tipo de guerra, tenha algum confronto com os Aesir e tudo mais, enquanto o Atreus, ele continua teimoso, pelo menos ali no início, né, correndo atrás das coisas e não pensando com clareza nas consequências dos atos dele. E eu achei muito da hora, pessoal, com o desenrolar dessa história aí e tal, é muito bonito ver como os dois personagens crescem ainda mais no enredo, principalmente o Kratos, que pensa mais antes de agir, dá conselhos e é capaz, meus amigos, pasmem, tá, de se emocionar. Vocês vão ver o que vai acontecer nesse treco, é muito da hora. Agora, fechando essa parte da história, né, meus amigos, vamos um pouco aí para os aspectos técnicos e de gameplay que o God of War Ragnarok trouxe pra gente, tá? A gente pode explorar aí os nove reinos, como prometido pela Santa Mônica Studios, uns mais do que outros, tá? Porque, assim, nós temos sim, nós visitamos todos os nove reinos, mas alguns são mais vastos e mais exploráveis do que outros, tá? Com destaque principalmente para os novos, que meus amigos ficaram incrivelmente fodas, cara. Muito bonito mesmo ali a parada, sabe? Vanaheim e Jotunheim, por exemplo, né, são reinos que possuem uma fauna e uma flora muito abundantes, né, em termos, assim, de vegetação, plantas, arbustos e tal, animais selvagens também, é muito da hora de se ver, muito colorido o cenário, sabe? Muito bem feito, cheios de detalhes, e alguns desses reinos se expandem também à medida que você vai avançando na história, abrindo novas áreas para serem exploradas depois. Svartalfheim, que a gente já viu bastante aí nos materiais promocionais, né, que é o Reino dos Anões, cara, tem ali estruturas também, construções, né, muito características dos anões, que ficaram muito bem feitas também, muito legais, e essa locação em si, esse reino, né, ele traz alguns puzzles muito criativos e inteligentes, assim, pelo menos na minha humilde opinião, que a gente precisa resolver para poder avançar para certos cenários, para poder acessar uma área que a gente não consegue, então, em Svartalfheim, é um ponto que a gente tem que prestar bastante atenção no cenário onde a gente está, para a gente poder chegar em um ponto que a gente quer, seja poder pegar um baú, para acessar uma porta, alguma coisa do gênero, entendeu? Aufheim também está de volta, meus amigos, com as construções belíssimas dos nossos queridos elfos ali, mas também nós temos um deserto de Aufheim agora para poder explorar, que foi devastado pela guerra, e lá tem algumas missões super fodas de fazer, que trazem histórias paralelas, que vale muito a pena acompanhar, e Asgard, meus amigos, foi o reino que mais me surpreendeu, porque eu tinha uma visão do que seria Asgard aí, né, e o que foi apresentado para mim no God of War Ragnarok foi totalmente diferente do que eu imaginava, e me surpreendeu de forma muito positiva, cara, eu gostei de tudo que eu vi, a forma como eles apresentaram as locações ali, de onde vivem os deuses Aesir e tal, os personagens que aparecem ali, como as coisas funcionam em Asgard, então assim, foi de fato uma experiência muito legal. E os demais reinos aí, né, comentando rapidinho, Nilfheim e Midgard, eles foram mais afetados pelo Fimbo Winter, então, eles estão mais envoltos em gelo e neve e tudo mais, e Midgard é explorável também nesse jogo, tem muitos lugares para a gente poder ir, tem missões secundárias para poder fazer lá também, bem interessantes, assim como Muspelheim e Hellheim estão de voltas aí, com algumas coisinhas para poder se fazer nos reinos também, e eles continuam muito fodas, assim como foi no God of War 2018. Agora, um ponto bastante curioso aí, que eu tenho certeza que muita gente quer saber, é com relação à evolução gráfica da parada, porque a gente viu que o God of War Ragnarok está usando sim o mesmo motor gráfico aplicado ali no God of War 2018, que já é muito foda, já é muito bonito. Então, assim, jogando o God of War Ragnarok, eu senti que teve sim uma melhoria em termos de expressões faciais dos personagens, porém, eu senti que o jogo está mais polido, está um pouco mais bonito em termos de iluminação, partículas, a forma como as coisas ali acontecem, só que nada muito gritante, porque o jogo foi pensado originalmente, de acordo com notícias recentes, inclusive da Santa Mônica, para o Playstation 4. Então, ele não é um jogo que está sendo lançado somente para a nova geração, pensado em nova geração. Ele é um jogo cross-gen, que mantém ali muito da sua base, que foi estabelecido no God of War 2018, porém, ele traz sim melhorias. E eu não vejo problema nenhum, porque o God of War 2018 já é muito bonito, cara. Então, eles só elevaram ainda mais o nível ali, contando uma nova história, incrementando um pouco mais as coisas para nós, e principalmente em termos de gameplay, que nós já vamos entrar aqui agora, que precisamos discutir sim, meus amigos. O gameplay de God of War Ragnarok, pessoal, se você está bem familiarizado com o que rolou ali, em termos de mecânicas e tudo, no 2018, esse novo jogo não vai ser um problema para você. Isso é uma coisa ruim? Não, de forma alguma. Porque o jogo anterior, ele já era muito gostoso em termos de gameplay. O que a gente pode ver aqui, de mudanças, né, é que eles pegaram alguns golpes conhecidos do Kratos no 2018, substituíram alguns deles por habilidades novas e outros eles mantiveram, entendeu? Alguns combos, algumas coisas que o Kratos faz que a gente desbloqueia no 2018, estão de volta sim. E um dos grandes adendos aí, como nós já vimos também nas divulgações, são os ataques de assinatura das lâminas do caos e do machado leviatã. Quando a gente fica segurando o triângulo por um breve período ali, né, aí eles carregam, causam dano de gelo, dano de emulação e tudo mais. A gente vai evoluindo essas habilidades aí na nossa árvore de habilidades, deixando elas mais fortes, né, e que são muito necessárias também contra os inimigos aí que tancam os ataques normais e tudo, fazendo eles tontearem, possibilitando aberturas aí pra gente poder atacar. Então eles acabaram sendo muito úteis aí nas batalhas, né. Como eu acabei de citar, meus amigos, a árvore de habilidades aí tá de volta, a gente tem a árvore de habilidades ali do machado leviatã, das lâminas do caos também, pra gente poder comprar essas habilidades com base na experiência que a gente vai ganhando. E também nós temos o escudo, que, desta vez, eles também deram um incremento na defesa do nosso querido Kratos. Enquanto no 2018 a gente tinha apenas um escudo que a gente dava parry e ele tinha ataques ali diferentes, no caso dois, um forte e um fraco, nesse nós temos cinco escudos diferentes com propriedades diferentes, né. Desde o famoso parry, que a gente tanca a porrada do inimigo ali no momento que ela vai nos acertar, aí carrega o escudo, a gente pode dar uma porrada mais forte nele ali de volta. Nós temos um outro escudo também, que à medida que ele vai segurando os ataques do inimigo, você pode bater ele no chão mandando os inimigos pra cima. Tem um outro escudo ali também, que o Kratos ganha mais mobilidade com ele pra cima, possibilitando que ele faça uma investida aí contra os inimigos, dê uma porrada neles mandando pra cima e tal, pra que ele possa combar. E nós tivemos também, caras, uma repaginada total dos menus em God of War Ragnarok. Eles estão muito mais agradáveis ali de se navegar. Eu achei que eles ficaram melhor distribuídos. Estão mais bonitos ali também, entendeu? A gente tem ali a parte de armas, tem a parte de armaduras, tem a parte ali dos recursos do Kratos, tem o Códice também, que a gente pode acessar o inventário do personagem e tal. Então a forma como eles mexeram, né, nesses atributos aí, nesses menus, eu achei muito legal e a gente consegue ver também o personagem Kratos ali, à direita, e o Atreus um pouco no fundo e tem como a gente trocar entre os dois ali, pra gente poder mexer nas suas respectivas habilidades. Inclusive, meus amigos, esse é um ponto que eu preciso citar, que foi autorizado pelo pessoal do Playstation, tá? Nós consultamos com eles antes, que pode ser considerado spoiler pra alguns. Então, como vocês podem ver, tá marcado aqui embaixo, na timeline do vídeo, né, esse trechinho específico que eu vou colocar que é spoiler, caso vocês não queiram saber com relação a esse adendo no gameplay que nós podemos falar, mas não em muitos detalhes, só revelar pra vocês mesmo, pessoal. Então já fica avisado aí, se vocês quiserem, pula pro próximo trecho aí, beleza? Nós agora, rapaz, temos a possibilidade de jogar não apenas com o Kratos, mas também com o Atreus. Sim, rapaz! O garoto, dessa vez, é jogável e ele tem uma mescla ali de arco e flecha com ataques corpo a corpo que são bem, mas bem interessantes. Ele tem uma mobilidade maior, ele é mais rápido e tudo, só que nós não podemos entrar muito mais em detalhes aqui por questões de embargo, a pedido da própria Playstation. Mas saibam que sim, nós jogamos com Atreus também em alguns segmentos da história de God of War Ragnarok. E além disso, galera, nós contamos com armas a mais, tá, pessoal? Nós não temos apenas o machado Leviathan e as lâminas do Khaos para poder incrementar ali o panteão de habilidades e golpes do Kratos. Nós temos outras armas também, que obviamente eu não vou revelar aqui pra não estragar a surpresa de vocês quando vocês estiverem jogando, beleza? Mas saibam que tem. Além do Atreus, que é um companheiro constante aí do Kratos, nós temos outros companions também que vocês vão descobrir aí quando vocês estiverem jogando. Nós temos também a fúria espartana do Kratos, mais uma vez, no seu formato tradicional lá do God of War 2018, mas nós também temos duas variações delas. A primeira, como a gente bem lembra, o Kratos começa a bater loucamente nos seus inimigos aí, causando bastante dano e recuperando uma pequena porção de vida. Nós temos uma outra variação da fúria de esparta, que o Kratos recupera moderadamente ali, vamos dizer, uma parte do seu HP e uma outra, que o Kratos faz uma investida extremamente poderosa com a arma que ele está em mãos no seu inimigo aí, causando bastante dano, tá? E eu acho que foi uma adesão bem legal aí na fúria espartana pra poder adequar ela melhor nas nossas estratégias de combate ou até mesmo as situações que a gente está enfrentando naquele momento. E é claro que nós temos aí novos inimigos, né, pessoal? Se algumas pessoas achavam aí que o God of War 2018 tinha uma variedade pequena, né, vamos dizer, ou mediana de inimigos durante a jornada toda ali, no God of War Ragnarok nós temos bastante, né? A gente já tem os inimigos tradicionais que retornam no God of War Ragnarok, que são os Joggers, os mortos ali de Helheim que aparecem também, os Pesadelos, as Regressadas, os Ogros e tudo mais, mas nós temos também outros inimigos diferentes com base aí nos Nove Reinos que a gente tem, porque como eles estenderam a quantidade de lugares que a gente pode visitar, então, em cada um desses lugares nós temos inimigos particulares, vamos dizer assim, deles, mas que aparecem também em outros, vamos dizer. É que a primeira aparição deles pode acontecer em um reino específico e aí eles vêm depois em outros, entendeu? O principal deles aqui que eu quero citar, mano, são os Enheriar, né, que são os guerreiros aí de Valhalla que voltam como servos de Odin e causam dano by Frost que pode ser muito perigoso em batalha e a gente tem também agora uma coisa que eles incrementaram que eu gostei demais, os sub-bosses, os sub-chefes, vamos dizer assim, em God of Ragnarok a gente encontra tanto em missões paralelas quanto explorando também até mesmo em alguns momentos da missão principal, sabe, a gente esbarra com eles no caminho e são batalhas muito intensas, cara, e muito gratificantes também quando a gente consegue vencer e tudo mais. Ah, e mais um inimigo antes da gente continuar que eu não posso deixar de citar, cara, são os Berserkers que nós encontramos aí durante a nossa jogatina do God of Ragnarok que se assemelham, vamos dizer assim, né, às Valkyrias que nós encontramos no God of Ragnarok 2018, pois eles proporcionam um desafio muito foda quando nos encontramos, batalhamos e tudo mais e temos vários deles espalhados pelo mundo afora que vale muito a pena procurar. Agora, com relação à exploração, né, e atividades secundárias do God of Ragnarok, rapaz, tem coisa demais pra se fazer nesse jogo, meus amigos. Então, assim, quem curte exploração, gostou ali do que foi feito no God of Ragnarok 2018, vai se deleitar demais com o God of Ragnarok porque tem muito lugar pra poder explorar, visto que nós temos nove reinos agora pra isso, né, e procurar em cada um desses cantinhos, meus amigos, desses reinos aí, pode ser sim muito vantajoso, principalmente pra poder encontrar ataques rúnicos, galera, que nesse jogo aqui, eles estão mais complicados de se encontrar, tá? Na minha jornada mesmo, eu fiquei um tempão sem achar ataque rúnico pesado, eu precisei explorar bastante pra poder finalmente encontrar um. Os corvos famigerados de Odin estão de volta aí, mas eles também deram uma função pra eles que ficou bem legal, vocês vão entender, nos incentiva a ir atrás deles. Nós temos aí relíquias pra poder coletar, poemas de Kivaze, flores dos reinos e tal, todos os coletáveis necessários aí pra gente poder ganhar os troféus que o jogo tem a oferecer e também poder fazer a famigerada platina aí que muita gente gosta, né? E assim, caras, as missões secundárias do God of Ragnarok são inúmeras, são vastas e elas são muito boas, cara, eles melhoraram inclusive nesse ponto no God of War 2018 eu já achava elas muito boas, tá? Contavam algumas histórias bem legais e tudo, isso acontece mais uma vez aqui no God of War Ragnarok e a gente tem missões desde as mais simples, né? Onde a gente fica sabendo de uma história, de um bicho ali que tá causando problema onde ele habita e a gente tem que ir lá dar um jeito nele pras coisas ficarem de boa até algumas mais complexas mesmo que contam histórias que tem relação com os personagens principais da trama também, saca? Então isso ficou muito, muito legal tem muita coisa pra poder se fazer aí no God of War Ragnarok e assim, meus amigos eu acho que eu já passei pros principais pontos aqui, tá? Eu não vou falar muito mais justamente pra não entregar coisas que eu acho que seriam legais vocês descobrirem jogando Então no frigir dos ovos, mano o God of War Ragnarok pra mim ele é gote isso é uma coisa que muita gente vai questionar assim que o jogo sair no próximo dia 9, entendeu? Então eu já adianto pra vocês aqui a minha opinião, tá? A minha humilde opinião, pessoal não quer dizer que seja verdadeira se você discorda aí e tal se você não acha não tem problema nenhum a gente pode, né? debater sobre isso aqui nos comentários sem problema com total respeito e tudo mas com base na minha experiência com o Elden Ring que é um grande candidato aí, né? a jogo do ano também e agora com o God of War Ragnarok eu fico sim com o God of War Ragnarok, pessoal porque essa pegada narrativa que o jogo trouxe desde 2018 e agora no Ragnarok também é algo que bate muito forte pra mim, saca? eu acho que pesa mais pra mim e isso unido ao gameplay os personagens ali suas personalidades a forma como eles constroem essa história pra nós ali acabou me pegando mais do Elden Ring que também é um jogo muito foda, cara eu gostei demais da minha experiência com ele ali eu já tô com mais de 40 horas de God of War Ragnarok, cara e já tô louco poder voltar a jogar porque tem muita coisa pra poder se fazer mas esse foi um jogo, mano que me fez chorar me fez vibrar me fez sofrer rir pra caramba e me divertir demais em todas essas horas que eu passei jogando God of War Ragnarok então eu preciso deixar aqui meus amigos meus parabéns novamente pra Santa Mônica Studio aí porque o 2018 já foi incrível e o Ragnarok pra mim superou, velho e muito o que eles fizeram em 2018 tanto em termos de história gameplay até que nem tanto por ele ser bem familiar mas tiveram alguns incrementos bem legais com armas gameplay de atreus com pênios e tudo mais ali então foi um adendo bem interessante ter mais lugares pra gente poder explorar missões secundárias interessantes ali eles terem agregado um pouco mais ali também nos coletáveis que a gente pega então assim foi uma experiência muito sensacional e muito foda pra mim e é isso meus amigos espero que vocês tenham curtido aí essa análise totalmente completa rapaz de God of Ragnarok queria mais uma vez agradecer ao pessoal do Playstation aqui do Brasil que enviou esse jogo pra gente aí de maneira antecipada pra que pudéssemos trazer essa análise aqui pra vocês obviamente agora eu quero saber de cada um de vocês aí meus queridos o que vocês acharam de tudo isso que eu trouxe aqui relacionado ao God of Ragnarok que se deixou vocês mais hypados aí pra poder jogar esse jogo quando ele for lançado o que vocês acharam dessa análise o formato dela aqui como ela foi conduzida tá feedbacks aí são sempre muito bem-vindos eu vou adorar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam daquele likezão aí poder dar essa força se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí e até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto